Numa distribuição report video, OVITO, a verdade ocupa. Versão Marshmallow, tampouco. Mil anos atrás, o homem acreditava que a Terra era plana. Quinhentos anos atrás, o homem acreditava que a Terra era o centro do Universo, e que o Sol, a Lua e as estrelas todas circundavam a Terra. Há duzentos anos, o homem acreditava que era impossível que pedras caíssem do céu, pois não há pedras no céu. Os meteoritos, argumentava-se, não passavam de pedras da Terra que tinham sido atingidas por raios. Cem anos atrás, o homem acreditava que ele nunca poderia voar. O Bistol Wright disse que voar era reservado para os anjos. Seus dois filhos, Wilbur e Orville, provaram mais tarde que seu pai estava errado. Há trinta anos, histórias sobre óvnis que circundavam o globo aterrizando neste planeta eram consideradas brincadeiras ou alucinações. Apesar disso, mais de 15 milhões de testemunhas, equipadas com fotografias, filmes, fitas de vídeo, registros físicos e dados científicos, provaram de novo que o homem pode estar errado. A maioria das pessoas imagina que os óvnis sejam exatamente como são retratados em boa parte dos filmes e livros de ficção científica. Claro que essa é uma concepção relativamente recente e que foi estimulada talvez por nosso conhecimento crescente do espaço. As aparições estranhas surgiram nos céus muito antes dos voos espaciais ou dos voos de qualquer espécie tripulados pelo homem serem possíveis. E em cada século, essas visões adquiriram identidades que falam muito sobre a visão de mundo daqueles que as viram. Alexandre o Grande e seu exército, por exemplo, foram importunados por um par de objetos voadores em 329 a.C. Quase todos os soldados fugiram do local, mas alguns dos mais corajosos ficaram firmes e tentaram atingir os discos com suas flechas e com as pedras de suas fundas. Em 1492, quatro horas antes de descobrir terra, Cristóvão Colombo viu um objeto muito brilhante vindo do céu entrar na água e andar lentamente pela água muito próxima ao navio em que ele estava. Esculpido em um símbolo francês, cunhado em 1860, há um objeto voador com o formato de um disco que os especialistas dizem que pode ter sido uma homenagem a um OVNI visto durante o dia. O grande astrônomo britânico Edmund Halley, famoso devido ao cometa, também viu uma série de objetos aéreos inexplicados em março de 1716. Um deles iluminou o céu por mais de duas horas. E era tão brilhante que Halley conseguiu ler um texto impresso com sua luz. Houve aparições em 1897 de algo mais leve que um barco aéreo, que tinha propulsores, portinholas e faixos brilhantes de busca direcionados para o chão. Em 1917 ocorreu que pode ter sido a maior multidão de pessoas a testemunhar um OVNI em Fátima, Portugal. 50 mil pessoas observaram admiradas um imenso disco de prata que começou a girar como um moinho de vento e a dançar no céu. Após mergulhar em direção à Terra, ele subiu de volta ao céu e desapareceu em direção ao Sol. Uma noite, durante o verão de 1948, Clyde W. Tombaugh, o astrônomo que descobriu o planeta Plutão, estava sentado nos fundos de sua casa em Las Cruces, Novo México. Ele e vários testemunhos, inclusive outros membros de sua família, viram uma nave estranha e brilhante movendo-se acima deles. Todas as testemunhas concordaram que o objeto era, sem dúvida, uma nave sólida e que era provavelmente alguma forma de aparelho extraterrestre. Pilotos da Força Aérea da Segunda Guerra Mundial relataram aparições de OVNI sobre a Alemanha. Eles apareceram do nada e pareciam estar brincando com a aeronave. Pilotos militares os denominaram de Combatentes do Foo, sendo que Foo, em francês, significa fogo. O major reformado da Força Aérea, Paul Deutsch, descreveu um encontro de sua tripulação ocorrido no Japão. Aquela que minha tripulação viu foi uma nave cor-de-laranja que acompanhou nossa aeronave por muitas milhas. O que pudemos registrar por nosso estabilizador horizontal, não sabemos a que distância, é difícil de determinar. E os soldados que tinham controle de todas as armas nos bombardeiros B-29, atiraram e vimos rastros que vinham direto em nossa direção. Mas nada aconteceu. Na época, achamos que era algum aparelho secreto japonês, provavelmente fabricado pelos alemães. E posso acrescentar que o pessoal baseado na Europa achou que era um aparelho alemão e os alemães acharam que era uma arma secreta aliada. Todo mundo achou que era do outro e ninguém sabia o que era. Em 5 de dezembro de 1945, um esquadrão de bombardeiros Vingadores Torpedo, com 14 membros experientes na circulação, decolaram da estação naval aérea de Fort Lauderdale, na Flórida. Era um voo rotineiro curto. Cada avião estava com o tanque de combustível cheio e as condições de tempo eram excelentes. Mas algo estranho aconteceu. O líder do voo fez contato dizendo não ter senso algum de direção. O controle aéreo então ordenou que o esquadrão se dirigisse para o oeste. O líder com voz alarmada disse Não sabemos para que lado fica o oeste. Está tudo errado. Estranho. Não podemos ter certezas de direção alguma. Mesmo o oceano não tem a aparência que devia ter. Daí ele avisou que uma estranha aeronave não identificada estava aproximando-se dele. Seu rádio parou de funcionar. Todos os cinco aviões desapareceram sem deixar rastro. O gigante Martin Mariner, com uma tripulação de 13 pessoas, foi despachado para procurar os cinco aviões desaparecidos. Ele tinha a capacidade de aterrissar nos mares mais turbulentos. Mas esse avião também sumiu no sombrio silêncio do Atlântico. Seguiu-se a maior operação de busca da história. Durante cinco dias, uma armada de 300 aviões e 21 navios atravessou o mar e céu. Mas nenhum rastro das seis aeronaves, nem dos 27 membros da equipe, foi encontrado. Até hoje o que aconteceu continua sendo um mistério. Alguns acreditam que o mistério pode ser solucionado no fenômeno dos OVNIs. Aí surgem inúmeras perguntas. Os OVNIs poderiam ser verdadeiros? Se sim, quais forças inteligentes estão atrás deles? Quais são suas intenções? São hostis, amistosos ou simplesmente curiosos? E onde eles vêm? Eles que originam da Terra ou essas máquinas e criaturas vêm de algum lugar entre aquelas estrelas misteriosas e cintilantes na negra vastidão do espaço? Orson Welles comenta. A espada de apenas uma bactéria armada, ou em qualquer corpo do sistema solar, indicaria que toda a cadeia de evoluções, cósmica, química e biológica, funciona em qualquer lugar. Neste caso, a criação da vida em qualquer lugar do universo seria mais regra que exceção. Neste caso, pode haver outras civilizações inteligentes capazes de se comunicar com nós. O impacto para nós do contato com outras civilizações inteligentes, como aconteceria ou quais seriam os efeitos, está sendo discutido por pensadores sérios para o mundo todo. O sonho deste assim chamado evento natural começou em 12 de outubro de 1992, quando o programa 7 da NASA, Busca de Inteligência Extraterrestre, iniciou um projeto de 10 anos de 100 milhões de dólares, cujo único propósito era procurar a resposta para uma única pergunta. O homem está só no universo? A peça central do programa 7 é o telescópio de rádio de Arecibo, em Porto Rico. Sua antena parabólica de 310 metros o torna o telescópio mais poderoso do mundo, com a energia efetiva de 20 trilhões de watts. É manipulado por mais de 100 físicos, astrônomos, programadores de computador e técnicos, que ficam de olho nos painéis de controle, na esperança de descobrir ondas de rádio que foram criadas por seres inteligentes. Mas por que toda essa atenção especial na busca de vida inteligente além da Terra? Alguns argumentariam que é um subproduto daquela que se tornou conhecida como a Era Moderna dos Discos Voadores, que começou em 24 de junho de 1947. Kenneth Arnold, de 32 anos de idade, um homem de negócios de Idaho, pilotava seu avião monomotor sobre as montanhas Cascade de Washington. Arnold conta sua história. Eu tinha atingido a altitude de 3 mil metros quando uma luz muito brilhante iluminou o céu à minha volta, iluminando o avião que eu estava pilotando. E eu pude ver bem à direita, quando eu estava chegando perto do Monte Baker. Toda uma cadeia de aeronaves andando a uma incrível velocidade. E eu pude ver muito bem que elas não tinham caldo. Eu jamais vi aviões desse tipo e fiz um julgamento rápido, que deviam ter aproximadamente 30 metros de envergadura de águas. E que a primeira unidade, a primeira nave, voava a uma altitude maior que a última. E é lógico que esse é o contrário dos nossos padrões de voo normal. Olhei bem para o Monte Adams e tentei cronometrar a velocidade delas. Entre as montanhas daqui e o Monte Adams. Arnold estimou a velocidade do avião em impressionantes 2.720 quilômetros por hora. Quase três vezes mais rápido do que qualquer jato de que ele já havia ouvido falar. Um repórter lhe pediu para descrever os objetos misteriosos. Eles sumiam, navegavam e emitiam flashes. Pegue um pires e jogue dentro d'água e lhe anda a esmo. Era assim que o disco voador principal se movia. Isso foi no dia 24 de junho de 1947, que marcou o início do que é conhecida como a era moderna do disco voador. O que se seguiu seriam milhares e milhares de objetos voadores não identificados sobre a América do Norte, bem como em outras partes do mundo. Pareceu ficar pairando por dois segundos e depois saiu do âmbito de visão em dois ou três segundos, o que era muito mais rápido do que andava no início. Estávamos usando as luzes vermelhas em nosso avião, que são holofotes, apontando em direção ao OVNI e ele reagia a isso. Às vezes de modo audível e fazia um movimento em direção à luz. Quando desligávamos a luz, ele voltava à sua direção original e ficava parado, de novo. Mas ele reagia a luz. Eu julguei que tivesse no mínimo 50 metros de altura. Tinha formato de disco voador com uma cúpula alta e algo muito brilhante e baixo com um acabamento como se fosse de porcelana. Eu recebi um choque tremendo pelo corpo todo. Meu cabelo ficou eriçado e eu tinha a sensação de eletricidade estática nos pelos dos braços e na minha cabeça. Pensei que fosse o dia do juízo final. Ele estava na frente da porta gritando para que eu saísse. Vamos sair antes que nos pegue. Quando olhei, estava escuro como o breu e a essa altura ele me segurava e gritava comigo. O que fez com que eu gritasse mais. Eu estava histérica. Quer que posso explicar como eu estava? E ele dizia para que eu tirasse as crianças dali, senão ele ia nos pegar. Mas eu não via nada. Olhei de novo e de repente vi uma luz brilhante. E ainda não sabia o que estava vendo. Sei que isso o assustou, mas quando viu que ele estava olhando, achei melhor atendê-lo. Fui até o corredor, peguei minha filha e saí pela porta da frente. Ele já tinha pegado o nosso filho. Quando ele voltou pela segunda vez, achei que a morte havia chegado, que era o fim. E logo que tocou no chão, iluminou toda a área. Não podíamos ver dentro, mas via-se o contorno de todo o objeto. Via-se um ponto no céu e vi que andava muito, muito depressa. Após um tempo, ficou parado no ar. Mais ou menos um metro e trinta. Cabeças muito grandes. Sem cabelos na cabeça, sem sobrancelhas ou quaisquer pelos no rosto. E tinha os olhos muito grandes. O cheiro mais forte, eu senti, quando os seres chegaram mais perto de mim. Eles me olharam. Não falamos verbalmente como estamos falando agora. Era uma coisa telepática. Uma pesquisa Gallup recente calcula que um entre cada dois americanos acredita na existência de OVNIs. Cerca de 15 milhões de pessoas relataram terem visto OVNIs, dos quais cerca de 2 mil foram encontros com OVNIs aterrissados e seus ocupantes. Os OVNIs foram bombardeados por aviões caça e mísseis antiaéreos, mas sem efeito. Eles liberam poderosas cargas eletromagnéticas, frequentemente causando falhas nos motores e nos circuitos elétricos. Eles evocam reações estranhas e de medo em animais e, frequentemente, causam profundos distúrbios psicológicos nos seres humanos. Eles têm a capacidade de se materializar como se vindos do nada, mas, mais frequentemente, somem como que por encanto no meio de uma aparição. Tanto olhos humanos quanto instrumentos de radar observaram manobras aéreas inacreditáveis, tais como giros de 90 graus a vários milhares de quilômetros por hora. E já se cronometraram velocidades acima de 25.600 quilômetros por hora. Não pode restar mais nenhuma dúvida, mesmo no cético mais ardoroso de que os OVNIs existem. A pergunta é, de onde eles vêm? Se vieram de outra galáxia, viriam de, no mínimo, 2 milhões de anos-luz de distância. Mesmo viajando a velocidade da luz, 298 mil quilômetros por segundo, levariam 2 milhões de anos para chegarem aqui. Mas, supondo que os OVNIs tenham vindo de uma estrela distante, em nossa própria galáxia, se esses visitantes espaciais viajassem 1 milhão e 600 mil quilômetros por dia, levariam 70 mil anos para chegarem à Terra da estrela mais próxima, Alfa Centauro, que está a 25 trilhões e meio de milhas da Terra. Outras estrelas estão milhares de vezes mais distantes no espaço. Estimativas conservadoras indicam que uma espaçonave com 10 pessoas e viajando a 5 anos-luz, de ida e volta para um sistema estelar vizinho, a 70% da velocidade da luz, consumiria 500 mil vezes a quantidade de energia usada nos Estados Unidos em um ano. Mas há outras complicações na viagem espacial. O espaço não é um vácuo, mas contém gás cósmico, poeira e partículas. O vencedor do Prêmio Nobel, o professor Edward Purcell, de Harvard, salienta que um veículo espacial que viaja à velocidade da luz colidiria com este material espacial na forma de radiação e com o impacto da colisão de várias centenas de bombas atômicas. A tarde de 7 de janeiro de 1948, um objeto voador não identificou e visto na base aérea de Godman, em Fort Knox, em Kentucky. A torre da base enviou quatro jatos F-51 para investigar. O líder do voo, Capitão Thomas F. Mantell, relatou ter visto um objeto às 15 horas e 15 minutos. Ele se separou da formação e perseguição ao objeto. Poucos minutos depois, ele mandou um rádio para a torre. Estou me aproximando agora para dar uma boa olhada. Está diretamente à frente e acima e ainda se movimenta à metade da minha velocidade. A coisa parece metálica e de um tamanho imenso. Vou subir a 6.500 metros e, se não me aproximar, abandono a perseguição. Essas foram as últimas palavras do Capitão Mantell. Mais tarde naquele dia, seu corpo foi achado em um campo próximo. Os destroços de seu avião espalhados por um quilômetro em volta. Houve muitas outras aparições naquele ano. Em julho de 1948, o Comando Aéreo Estratégico em San Antônio relatou ao diretor do FBI, J. Edgar Hoover, que uma aeronave não identificada foi vista por um piloto, pelo copiloto e mais alguns passageiros da Eastern Airlines que voavam sobre Montgomery, Alabama. A aeronave foi descrita como sendo um tipo não convencional sem asas e parecia, de modo geral, com um foguete desses que aparecem em histórias em quadrinhos. Foi descrito como tendo janelas, ser maior que o avião da Eastern Airlines e estar viajando a uma velocidade estimada de 4.320 quilômetros por hora. Por pouco, ele não colidiu com o avião da Eastern Airlines. Em um memorando do FBI, datado de 14 de março de 1949, vem o seguinte relatório. A Força Aérea acredita que discos voadores sejam mísseis construídos pelos homens e não fenômenos naturais e que há cerca de quatro anos soube-se que algum tipo de discos voadores estavam sendo testados pelos russos. Determinou-se posteriormente que a maioria dos discos voadores vistos por pessoas nos Estados Unidos aproximaram-se deste país vindo da direção norte e voltando na mesma direção, indicando a forte possibilidade de terem vindo da Rússia. Na noite de 19 de julho de 1952, o controlador de voo Harry G. Barnes no aeroporto nacional em Washington, D.C., captou sete objetos que se moviam lentamente através de seu radar. Ele ligou para a Força Aérea de Andrews e soube que eles estavam vendo sinais luminosos idênticos em seu radar. Dois jatos F-94 puseram-se imediatamente a sondar os céus sobre Washington, onde eles não encontraram absolutamente nada. Assim que os jatos se afastaram, os sinais luminosos reapareceram nas telas do radar, permanecendo lá até o amanhecer. Uma semana depois, Harry Barnes captou mais dez objetos pelo radar. A base da Força Aérea de Andrews confirmou que os mesmos objetos desconhecidos também estavam em seus radares. Barnes ligou para o Pentágono e mais dois jatos vieram voando ruidosamente sobre Washington. Mas desta vez, os ovnis permaneceram visíveis nas telas e um dos caças-bombardeiros informou ter visto algo com quatro luzes. A uma certa altura, o piloto informou pelo rádio que as luzes estavam cercando o seu avião. Mas logo os ovnis partiram rapidamente, desaparecendo na noite. Mais tarde, naquela manhã, Harry Barnes deu esse depoimento. Abre aspas. Não há outra conclusão a que eu possa chegar, a não ser que durante seis horas, na manhã de 26 de julho, havia pelo menos dez objetos não identificáveis se movimentando acima de Washington. Não eram aeronaves comuns, nem, em minha opinião, algum fenômeno natural pode explicar essas manchas em nosso radar. Fecha aspas. O Pentágono foi inundado de perguntas por parte da imprensa e o presidente Harry Truman pediu ao secretário de Defesa Florestal que descobrisse o que estava acontecendo na Terra ou fora dela. Em 27 de outubro de 1952, o FBI divulgou este memorando. A inteligência aérea ainda crê que os discos voadores sejam ilusões óticas ou fenômenos atmosféricos. Mas alguns oficiais militares estão considerando seriamente a possibilidade de existência de naves interplanetárias. O jornalista e investigador Frank Edwards, autor de Discos Voadores, um assunto sério, fez o seguinte comentário. Este é o comunicado de Frank Edwards. Se são reais ou não os discos voadores oficialmente chamados de objetos voadores não identificados. Em 24 de dezembro de 1959, o inspetor-geral da Força Aérea notificou a todos os comandantes da base aérea que os discos voadores eram um problema sério. O governo dos Estados Unidos transmitiu ordens aconselhando os militares como reconhecer os OVNIs, como se comunicar casos vissem e como lidar com seus fragmentos. A extensão deste fenômeno, lenta mas seguramente, tornou-se de conhecimento público através de uma montagem paciente de partes das provas na medida em que se tornavam disponíveis, pesando os depoimentos resguardados dos cientistas e das agências militares envolvidas no estudo de objetos voadores não identificados. Veremos que são realmente um assunto sério. A variedade de testemunhas de OVNIs é interminável. Incluem pessoal militar da Força Aérea, Marinha e Corpo de Fuzileiros, especialistas de radar, engenheiros aeronáuticos, controladores de tráfico aéreo, astrônomos, agentes do FBI, polícia estadual e municipal, pilotos e tripulação da American, United, Eastern, Pan-American, Northwest, Western e TWA também constam da lista de testemunhas. Milhões no Reino Unido, França, Austrália, América do Sul, México e outras nações pelo mundo todo viram OVNIs. Durante 18 anos, o falecido Dr. J. Allen Hynek comandou a investigação de OVNIs da Força Aérea, chamada de Projeto Livro Azul, e foi reconhecido como a maior autoridade mundial em OVNIs. Após compilar no computador cerca de 63 mil aparições, ele declarou. O fenômeno dos OVNIs é sem dúvida um fenômeno de nossos tempos. É extremamente enigmático e exige uma grande variedade de opiniões. independente do que se pense sobre OVNIs, independente do que se creia que seja absurdo ou que represente algo muito real, três fatos se sobressaem, três fatos que ninguém pode negar. O primeiro é que relatos sobre OVNIs existem. O segundo é que relatos sobre OVNIs vêm do mundo inteiro. E o terceiro é que muitos são feitos por pessoas altamente responsáveis e que muitas vezes têm preparo científico. Nós cientistas não temos provas positivas da origem nem da realidade destas estranhas naves. Mas sabemos que os relatórios são muito reais. Para achar a resposta para este magnífico enigma científico, o fenômeno dos OVNIs, temos que fazer uma abordagem com a mente aberta para podermos explorar todas as explicações possíveis. Entre aqueles que alegaram ter visto OVNIs estava o senador Barry Goldwater que disse, abre aspas, Discos voadores, objetos voadores não identificados ou como quer que queiram chamá-los, são verdadeiros. Fecha aspas. O astronauta Gordon Cooper disse, abre aspas, Acredito que esses veículos extraterrestres e suas tripulações estejam visitando este planeta oriundos de outros planetas que obviamente são muito mais adiantados tecnicamente que nós na Terra. Fecha aspas. O general Douglas MacArthur foi o comandante supremo de todas as forças aliadas no Pacífico Sul durante a Segunda Guerra Mundial. ele acreditava em OVNIs e até autorizou um relatório de cerca de 20 mil páginas. Durante um de seus últimos discursos a cadetes de West Point ele disse, Senhores, a próxima guerra não será uma guerra internacional, mas uma guerra intergaláctica. Ele acreditava não apenas que os OVNIs existiam em outros planetas, mas também que eram hostis. Em uma noite de outono de 1969 o governador da Georgia, Jimmy Carter preparava-se para um discurso na pequena cidade de Leary quando ele viu um objeto brilhante no céu ocidental. Carter descreve sua experiência. Estávamos em cerca de 20 pessoas na frente de um pequeno restaurante, se não me engano. Um desses locais de almoço. Quando uma estética de luz verde apareceu no céu a leste, creio que foi logo ao entardecer. E cada vez ficava mais e mais brilhante até desaparecer. Não era uma substância sólida, mas uma luz muito estranha. Nenhum de nós entendeu o que era. O ex-presidente Ronald Reagan fez declarações relativas aos OVNIs em 18 ocasiões diferentes enquanto ocupava a presidência. Este é um trecho de um de seus discursos. Eu sempre me pergunto e se todos nós no mundo descobríssemos que estávamos sendo ameaçados por um poder externo vindo do espaço de outro planeta, de repente não descobriríamos que não temos diferenças entre nós. Depois de deixar a Casa Branca, Reagan admitiu ter visto um OVNI enquanto era governador da Califórnia. Ele estava a bordo do avião do governador na época. Sua esposa Nancy, bem como várias outras pessoas, também o viram e o descreveram como um OVNI verde e brilhante. Eles o perseguiram por umas 300 milhas antes que ele desaparecesse do raio de visão do avião. Em 7 de novembro de 1975, um alarme disparou na base da Força Aérea de Malmstrom em Montana, local de instalações de lançamento de mísseis Minuteman. Um time de alerta de sabotagem foi imediatamente para o local, onde viu um disco laranja brilhante do tamanho de um campo de futebol pairando sobre a área. Ele começou a se erguer e o radar do Comando de Defesa Aérea norte-americano o captou quando ele alcançou a altitude de 300 metros. Dois caças-bombardeiros F-106 foram despachados de Great Falls, Montana para interceptar a aeronave. Mas antes dos caças chegarem, ela desapareceu das telas do radar. No dia seguinte, houve mais aparições, tanto visuais como por radar sobre a base. Cada vez que os jatos penetravam na área, os OVNIs desligavam suas luzes reaparecendo somente após os jatos terem partido. Nos oito meses seguintes, 130 relatos semelhantes foram registrados no diário da base e no condado vizinho. Um dos primeiros e mais ilustres estudiosos de OVNIs foi Donald E. Keyhole, um bacharel da Academia Naval e major reformado do Corpo de Fuzileiros. Em uma publicação de janeiro de 1950 da revista True, ele escreveu um artigo de grande alcance sobre os OVNIs. O artigo causou uma sensação instantânea e tornou-se um dos artigos mais amplamente lidos e discutidos do dia. Ele alegava que nenhuma de suas fontes de alto nível falaria sobre OVNIs, o que ele considerava como uma prova poderosa de que algo tremendamente importante estava sendo acobertado. Isso não vem do porta-voz da Força Aérea nem do porta-voz do projeto. Eles simplesmente estão seguindo ordens. Essas ordens mandavam dar evasivas quanto a todas as aparições de OVNIs o mais rápido possível assim que se tornassem públicas, negando que OVNIs realmente existam. Não estamos escondendo nada. As investigações são feitas públicas. As explicações, quando elas existem, foram tornadas públicas. mais tarde, ele se tornou diretor do Comitê de Investigação Nacional sobre Fenômenos Aéreos, onde ele interrogou muitas agências do governo acerca do possível envolvimento ou conhecimento que tinham sobre os OVNIs. Segue um trecho de uma carta do FBI em resposta a uma das indicações do Major Keyhole. Em resposta a sua carta de 22 de setembro de 1958, este departamento não tem informação sobre objetos voadores não identificados que possa ser divulgada. Isto não significa que este departamento tenha informações relativas a objetos voadores não identificados que não possam ser divulgadas. Possíveis comunicações com veículos extraterrestres de outro planeta, caso o objeto voador não identificado prove ser extraterrestre, não é função do Federal Bureau of Investigation. Assinado, John Edgar Hoover, diretor do FBI. Há seis categorias distintas de aparições. Encontros imediatos de primeiro grau que se referem apenas à visão de um objeto não identificado. Encontros imediatos de segundo grau que incluem tanto a aparição do OVNI como também a prova tangível da aeronave ter passado pelo local tal como marcas no chão, queimaduras na grama ou interferências em circuitos elétricos. Encontros imediatos de terceiro grau que é o confronto direto com um ser ou entidade espacial às vezes chamado de humanoide. Encontros imediatos de quarto grau envolvem alegação de sequestro onde pessoas afirmam terem sido involuntariamente levadas a bordo de um OVNI geralmente para propósitos experimentais. Encontros imediatos de quinto grau envolvem contatados ou pessoas que afirmam estarem em contato pessoal com entidades de OVNIs geralmente por meios metafísicos ou ocultos. Encontros imediatos do sexto grau incluem ferimentos ou mortes resultantes de um encontro imediato com o OVNI. Uma das maiores ondas de aparições de OVNIs na história moderna ocorreu em 1965 com mais de 500 casos relatados durante apenas os meses de verão. Um destes casos foi perto de Ann Arbor, Michigan onde 50 pessoas e 12 policiais em três condados relataram ter visto objetos brilhando e cruzando os céus antes do amanhecer. Naquela noite 87 alunas do Hillsdale College perto de Ann Arbor viram um objeto voando e emitindo luzes brilhantes por um período de cerca de quatro horas. A revista Life disse Chame-nos como quiserem discos voadores objetos voadores não identificados ou ilusões óticas eles estão de volta e foram vistos por mais pessoas que nunca. Na semana passada as manifestações pareciam quase ter alcançado as proporções de uma invasão. Em Washington o líder da minoria da Câmara dos Deputados Gerald Ford solicitou uma investigação minuciosa. Assim as primeiras audiências do Congresso sobre os OVNIs começaram com uma sessão de portas fechadas em 5 de abril de 1966. Chegaram à conclusão de que uma universidade importante receberia a tarefa de pesquisar os fenômenos dos OVNIs. A tarefa foi dada à Universidade do Colorado e Edward Condon professor de Física seria o diretor do grupo. Após muitas pesquisas um relatório de 1465 páginas foi elaborado por 36 autores a um custo de mais de meio milhão de dólares. O relatório foi sumariado na sessão intitulada de conclusões e recomendações. Ele afirma que nossa conclusão geral é que nada surgiu do estudo de OVNIs nos últimos 21 anos que acrescentasse alguma coisa ao conhecimento científico. Uma consideração cuidadosa dos registros nos leva a concluir que amplos estudos posteriores sobre OVNIs provavelmente não se justificam em caso de haver a expectativa de que através deles ocorra um avanço da ciência. Em 17 de abril de 1966 os xerifes Dale Spower e Wilbur Neff acabavam de investigar um acidente quando perceberam um objeto luminoso a 300 metros acima do chão a leste de Ohio. Eles então começaram uma perseguição a uma velocidade de aproximadamente 135 quilômetros por hora. Um terceiro policial Wayne Houston estava ouvindo o rádio e se juntou à perseguição. 126 quilômetros depois eles pararam em um posto de gasolina para abastecer onde encontraram o patrulheiro Frank Panzanella que também estava atrás do OVNI. Os policiais ficaram juntos olhando o objeto pairar a leste. A essa altura o objeto dirigiu-se para cima em grande velocidade e desapareceu. O projeto Livro Azul foi chamado para investigar. A versão oficial da Força Aérea foi de que ao menos cinco policiais experientes um deles um veterano de tripulação aérea realizaram uma perseguição veloz de muitas horas ao planeta Vênus. Por mais de 20 anos de 1948 até 1969 a Força Aérea dos Estados Unidos esteve encarregada de investigar relatos de OVNIs. O primeiro estudo estabelecido em 1948 foi chamado de Projeto Signo. Suas conclusões foram que os OVNIs eram reais e calculavam que eles fossem aeronaves interplanetárias. O Pentágono censurou o relatório acusando-o de uma fantasia de ficção científica. O próximo relatório chamado de Projeto Relutante foi criado no início de 1949 e devia ser realizado em segredo. Os críticos desta investigação se queixavam de que a Força Aérea queria controlar toda a pesquisa sobre os OVNIs e que sua autoridade superior parecia negar ou dar explicações vagas a todas as aparições. O Projeto Relutante não durou muito e foi dissolvido oficialmente em dezembro de 1949. No entanto, houve muitos relatos recentes sobre aparições de OVNIs no Novo México e assim a Força Aérea lançou um novo estudo conhecido como Projeto Vislumbre. Um posto de observação foi montado no Novo México e foi equipado de câmeras, telescópios e outros equipamentos óticos. Eles esperaram, esperaram e após um ano de frustração a Força Aérea eliminou o Projeto Vislumbre. Não foi muito tempo depois que o governo começou com uma nova política de cooperação com a imprensa divulgando informes regulares sobre aparições e investigações. Isso foi seguido por um ano explosivo de cerca de 1500 relatos e investigações. A Força Aérea estabeleceu então uma força-tarefa denominada de Projeto Livro Azul que iria se tornar o estudo mais sistemático feito pela Força Aérea. As testemunhas receberam um questionário de oito páginas, fotografias foram analisadas e entrevistas de campo foram conduzidas. Investigadores monitoraram voos de aeronaves e checaram relatos de tempo. No total, a equipe do Projeto Livro Azul eliminou relatos sobre OVNIs que eram brincadeiras óbvias ou os que podiam ser atribuídos a fenômenos naturais. No entanto, para os casos que continuaram sem solução, os investigadores tinham duas escolhas. Admitir que falharam na identificação do objeto ou dar qualquer explicação remotamente viável. O Projeto Livro Azul foi eliminado em 1969. Ele concluía que pouco, se é que alguma coisa originou-se do estudo dos OVNIs e que a explicação menos provável sobre os OVNIs é a hipótese de visita a extraterrestres por seres inteligentes. Na noite de 25 de outubro de 1973, um jovem fazendeiro da Pensilvânia, Stephen Bulasky, e no mínimo 15 outras testemunhas viram um objeto brilhante pairando sobre um campo perto deles. Stephen agarrou seu rifle e foi investigar. Foi então que ele notou algo andando perto da cerca. Eram cabeludos e estavam armados. Tinham olhos esverdeados e profundos e havia um cheiro de borracha queimada. Stephen sentiu que aquelas criaturas não eram amistosas e atirou um projétil luminoso sobre suas cabeças. E como elas continuassem a se aproximar, ele atirou diretamente em uma delas. As criaturas então desapareceram no bosque e o objeto brilhante sumiu do campo instantaneamente. Os pesquisadores de OVNIs, assim como tropas estaduais, foram chamadas para investigar. Quando eles chegaram, foram informados de que Stephen andava rosnando como um animal e sacudindo os braços. O seu próprio cão correra para cima dele e Stephen o atacara. Stephen sofreu um colapso e depois de um tempo começou a recobrar a razão. Todo o grupo comentava sobre o odor repugnante que havia, parecido com o enxofre. Uma das mais antigas referências a uma espaçonave é provavelmente a que foi achada em uma narrativa egípcia de 1500 anos antes de Cristo. Uma das características desta nave era a de emanar um odor fétido. Terror em Emptyville foi baseado em uma narrativa real do que aconteceu a uma família em Emptyville, Nova York. Um odor irritante e repugnante parecia acompanhar a presença do fantasma ou entidade espiritual que entrava lá de tempos em tempos. Whitley Stryver descreveu suas experiências de raptos em seu livro Comunhão. Ele disse que sentia o cheiro da presença deles e que era cheiro de enxofre. Em 11 de outubro de 1973, Charles Hickson e Calvin Porter estavam pescando quando uma nave de aparência estranha desceu e ficou pairando perto deles. Porter desmaiou e Hickson ficou paralisado, mas conseguiu continuar observando o que estava acontecendo. Duas entidades emergiram da nave e pegaram Hickson pelos braços e o carregaram para dentro da nave onde ele foi totalmente examinado. Depois, ele foi levado de volta para onde estavam pescando as margens do rio. Quando os dois pescadores foram à delegacia contar sua história, eles foram interrogados e depois deixados a sós em uma sala que tinha um microfone escondido. A gravação da conversa deles revelou que ambos estavam muito assustados com a experiência. O trauma emocional fora tão grande para Parker que depois que Hickson saiu da sala, ele começou a orar. Ele acabou tendo um colapso nervoso como resultado da experiência. Na primavera de 1959, OVNIs causaram pânico no pessoal do radar e da Força Aérea Soviética pairando e circulando por mais de 24 horas acima de Sverdlovak, o quartel general do comando tático de mísseis. Pilotos russos de caças receberam ordens de alçar voo para afugentar os OVNIs, mas posteriormente comunicaram que os objetos alienígenas escaparam facilmente com manobras de seus jatos e zigzaguearam para evitar os tiros de suas metralhadoras. A espaçonave russa Salyut 6 voltou para a Terra em 1978 depois de 96 dias em órbita. Eles relataram sobre uma formação de OVNIs que os seguiram de perto durante três órbitas completas em torno do globo. Uma de suas câmeras captou 20 minutos de um filme incrível sobre este encontro. Segundo um acordo prévio mútuo os russos enviaram cópia deste filme para ser analisado nos Estados Unidos. Depoimentos não oficiais da NASA afirmam que é o melhor filme jamais feito sobre OVNIs. A maior autoridade russa em OVNIs o Dr. Felix Siegel alega que os OVNIs podem ter assustado molestado e possivelmente até matado cosmonautas russos em suas missões. 25 segundos 20 segundos contando 15 segundos 12 11 10 9 iniciar sequência de ignição. em pelo menos seis missões espaciais astronautas dos Estados Unidos encontraram OVNIs. O jornalista Frank Edwards registra o seguinte incidente. Quando o Major Cooper estava fazendo sua órbita final da Terra em maio de 1963 ele estava se aproximando de Perse na Austrália à noite. De repente o Major Cooper passou um rádio para a estação de rastreamento avisando que um disco de luz verde estava se aproximando com uma pálida luz vermelha ao lado. Estava viajando de leste para o oeste o que nenhum satélite feito pelo homem é capaz de fazer. 200 pessoas na estação de rastreamento observaram o objeto através de sua aparelhagem. Viram ele se aproximar de Cooper e dar uma guinada afastando-se e dirigindo-se rapidamente para o espaço. Foi apenas o primeiro de muitos casos iguais. Todos os astronautas americanos desde Gordon Cooper também foram abordados por objetos voadores não identificados e cada vez os OVNIs aproximaram-se mais dos astronautas e cada vez permaneciam um pouco mais de tempo. em 1969 o Major Edward McDevitt fotografou um desses objetos perto da cápsula da qual ele estava orbitando a Terra sobre o Oceano Pacífico e quando a fotografia divulgada pela administração espacial e aeronáutica mostrava claramente uma coisa brilhante e no formato de um ovo que libera uma trilha visível de seu sistema propulsor. Quanto mais estudamos as provas que estão sendo reunidas por toda a Terra mais inescapável é a conclusão de que o homem deveria se preparar para o maior evento na história humana a consciência de que estamos para fazer contato ou sermos contatados por seres de outros lugares no universo. O falecido general Douglas MacArthur disse que esse confronto seria o maior desafio que o homem jamais teve que enfrentar. Será que estamos preparados para ele quando e se ele vier? Relatório de Frank Edwards Frank Edwards As Gemini 5, 10 e 11 tiveram encontros semelhantes. O astronauta Edgar Mitchell estava tão convencido da existência de OVNIs que se aposentou do Programa Espacial dos Estados Unidos para se dedicar em período integral à investigação dos OVNIs. Durante nossa primeira missão à Lua o controle da missão registrou a seguinte transmissão de ruídos estranhos que foram ouvidos na espaçonave Apolo 11. É isso controle não sabemos o que é ouvimos ruídos estranhos vindos da Apolo 11 se é que é da Apolo 11 talvez devemos secar depois com a missão para saber o que são esses ruídos estranhos dizem que os OVNIs interferem nos programas espaciais americanos desde o início. Os pesquisadores de OVNIs afirmam que os diários de bordo da NASA registraram que tanto as missões Gemini como o Apolo encontraram OVNIs e que a NASA explicou as aparições como dejetos espaciais ou chamas solares mas alguns dos seus próprios astronautas discordam aparições de OVNIs foram relatadas por James Lovell James MacDiv Wally Sheeran Dick Slayton Gordon Cooper em março de 1989 ocorreram transmissões estranhas durante um voo espacial um operador de rádio amador de Maryland captou a voz do piloto da Discovery Coronel John Blaha falando em um canal secreto da NASA Houston aqui é a Discovery ainda estamos com a aeronave alienígena sob observação Houston aqui é a Discovery aí estamos com a aeronave alienígena sob observação o Dr. J. Allen Hynek explica em uma teoria alternativa que poderíamos estar tratando com algo de outra dimensão um dos aspectos mais intrigantes das aparições dos OVNIs é seu aparente isolamento no espaço e tempo as aparições costumam acontecer em um lugar e um tempo e duram pouco às vezes aparecendo do nada e sumindo para o nada isso sugere muito mais uma realidade paralela do que digamos visitas de um planeta distante e neste caso seria de se esperar que ficassem por mais algum tempo o jornal britânico Flying Saucer Review revista do disco voador foi fundado em 1955 e é amplamente reconhecida como a melhor publicação sobre OVNIs do mundo ela é escrita por cerca de 50 especialistas mundiais que dirigem as principais investigações sobre OVNIs ainda assim um depoimento oficial do editor Gordon Creighton é surpreendente abre aspas parece não haver provas ainda de que qualquer destas naves ou seres sejam oriundos do espaço fecha aspas encontros imediatos do quarto grau são de longe os mais assustadores daqueles que afirmam ter sido sequestrados por alienígenas e levados contra sua vontade talvez o caso mais famoso tenha sido o de Betty e Barney Hill sua história começou na noite de 19 de setembro de 1961 quando estavam voltando a sua casa de New Hampshire de férias no Canadá eles viram um ponto distante de luz que parecia se mover a esmo quando se aproximou a luz se tornou mais intensa Betty Hill se recorda essa nave surgiu do topo da montanha saiu da rodovia e parou no meio do ar Barney pegou o binóculo e saiu do carro tentando identificar o nada quando fez isso ele viu um grupo de figuras em plenas janelas olhando para ele e uma dessas figuras lhe disse não tenha medo continue olhando continue se mexendo fique aí não tenha medo nenhum mal vai acontecer mas fique aí e a nave começou a descer e Barney voltou ao carro dizendo temos temos que sair daqui vão nos capturar e fomos voando pela estrada eles chegaram em casa sem maiores incidentes mas nos dias e meses seguintes eles tiveram pesadelos retrospectos e extrema ansiedade eles também foram incapazes de dar conta de mais do que duas horas entre a hora em que encontraram o OVNI e a hora em que chegaram em casa onde foi parar o tempo que falta o que aconteceu eles procuraram um psiquiatra e através de hipnose Betty, Bonnie e Hill narraram uma história muito mais estranha do que aquela que tinha escondida em suas mentes conscientes fizemos o breque e o motor do carro parou eles se separaram veio um de cada lado e nos tiraram para fora levaram-nos por um caminho pelo bosque e levaram-nos a bordo fizeram um exame físico em nós fomos sequestrados Betty Hill lembra-se de conseguir fornecer uma descrição detalhada de seus sequestradores alienígenas eles eram todos baixos o líder eu diria tinha a minha altura um pouco mais alto que eu eu tenho um metro e cinquenta era careca não tinha cabelo não tinha sobrancelhas nem filhos e sem lobos de orelhas sem orelhas pelo que não lembre olhos muito grandes nariz achatado e pequeno e lábios finos Betty Hill disse que eles estavam muito interessados na sexualidade humana e que eles se comunicavam através de uma forma de telepatia que parecia uma voz alta e clara dentro de suas cabeças Betty Hopkins escreveu vários livros sobre ovnis inclusive o tempo que faltava e os intrusos ele é um dos maiores especialistas em casos de sequestro também conhecidos como encontros imediatos do quarto grau agora chegamos a conclusão que com sequestros há envolvimento com os seres humanos que este é o centro de todo o fenômeno ovni e na realidade quando as pessoas veem ovnis é muito possível que elas estejam vendo algo que está a caminho ou chegando de um sequestro eles não estão apenas voando estão profundamente interessados nos seres humanos Whitley Stryber afirma ter sido sequestrado por seres alienígenas em mais de uma ocasião e escreveu sobre suas experiências no seu livro best seller Comunhão desde que escrevi comunhão recebi cerca de 55 mil cartas de pessoas que acham que coisas semelhantes aconteceram com elas e ainda continuam recebendo 200 por semana a fundação dos intrusos e o fundo para pesquisa de ovnis mostra que um entre cada 50 adultos americanos 3 milhões e 700 mil pessoas indicam que podem ter tido uma experiência de sequestro com um objeto voador não identificado eu me lembro eu me lembro que minha mãe foi levada em um jique e eu estava lá e eu fui levada por um ódio havia uma luz de raio que descia e eu fui levada pelo raio para dentro da nave essas experiências parecem loucas impossíveis segundo a nossa física e com frequência usamos hipnose para ajudar a vir à tona todas as lembranças um grande cientista Dr. Leo Sprinkle realizou um estudo de 5 anos com 82 pessoas que relataram ter tido experiências com ovnis a maioria era capaz de reviver a experiência através de hipnose e todas sofreram graves distúrbios psicológicos depois eles afirmavam ter sido levados para dentro de naves espaciais e terem sido examinados por humanoides que comunicavam mensagens telepáticas a eles Dave Hunt é um jornalista investigador que escreveu 18 livros sua pesquisa e especialidade em consultas o levam pelo mundo todo na universidade de Cal State Long Beach desde que seus nomes dos cientistas que trabalharam nisso isso faz muitos anos eles pesquisavam e pegavam pessoas a esmo eu sei que vai dizer que todo mundo foi sequestrado eles pegavam as pessoas a esmo e quem não tinha ideia nem indicação de que tinha sido sequestrado eles os hipnotizavam eles os hipnotizavam elevavam um estado de relaxamento profundo depois sugeriam que estavam sendo abordados por ovnis e pediam que os descrevessem a descrição deles era a mesma que a dos outros eles sugeriam que estavam sendo levados a bordo e perguntavam como eram as entidades e davam descrição os corrediantes e depois diziam que estavam sendo levados a bordo e perguntavam o que está acontecendo com você e eles diziam estamos passando por um exame médico em seu livro Segredos dos OVNIs o ufologista Donnell fez a seguinte observação descobri que algumas pessoas alcançam o fenômeno de contato simplesmente sendo hipnotizadas e a mesma mensagem geral permeia cerca de 90% das milhões de palavras recebidas por milhares de pessoas no mundo todo ninguém sabe o que é hipnose ninguém sabe o que acontece na mente é um estado de consciência alternativo como o que os iogues e médicos feitos e seres praticam ele relaxa a conexão normal entre seu espírito e seu cérebro e é claro que se o hipnotizador puder controlá-lo fazer todos os tipos de sugestões fazer você pensar que estão acontecendo coisas que não estão acontecendo fazer com que você pense que tem poderes que não tem experiências que não tem até implante de memória outros seres se é que existem outras mentes afora poderiam fazer a mesma coisa Sir John Eccles vencedor do Prêmio Nobel por sua pesquisa sobre o cérebro descreve-o como uma máquina que um fantasma pode operar o que ele quer dizer com isso é que o seu espírito opera seu cérebro em um estado normal de consciência e um estado alterado alcançado na yoga meditação transcendental e hipnose você relaxa a conexão normal entre seu espírito e seu cérebro e isso permite que o outro espírito outras entidades outras mentes se interponham e comecem a demonstrar os neurônios em seu cérebro criando um universo de ilusão eu acredito que seja demoníaco acho que todas as provas indicam isso sou hipnoterapeuta ah muito interessante e assim pude fazer hipnose por muitos anos e tenho conseguido naturalmente chegar a um transe muito profundo e pude fazer isso sozinho e foi assim que aconteceu eu eu fui fazer um curso disseram-me que eu seria uma transmissora e eu sempre eu sempre pude ah me contei o que é isso? alguém que é capaz de entrar em transe e permitir que espíritos falem através dele ok algumas pessoas afirmam que permitindo ser colocadas em transe hipnótico elas estão agindo como um aparelho de transmissão através do qual um ser extraterrestre pode falar eis aqui uma amostra de uma destas mensagens viemos da confederação interplanetária dos sistemas solares e nosso propósito é ajudar nosso irmão homem no planeta terra para o início da nova era o mestre que foi conhecido por vocês como Jesus conseguiu usar muitas habilidades mais do que as pessoas desse planeta infelizmente o homem sobre o planeta terra interpretou mal o significado da vida deste homem ele não era diferente de nenhum de vocês ele simplesmente era capaz de lembrar de certos princípios esses princípios podem ser compreendidos por qualquer um a qualquer hora é necessário apenas que você se disponha para nosso contato através da meditação a fim de começar a compreender de novo o que é de vocês por direito a verdade da criação e a verdade de sua posição nela vós não sabeis que sedes deuses ficamos intrigados às vezes pela incapacidade das pessoas em geral deste planeta de serem despertadas para esta simples verdade achamos que o estado de hipnose trazido pela evolução do pensamento das pessoas deste planeta é tão grande que é necessário que ele mantenha uma consciência constante de sua natureza espiritual através da meditação o homem está agora em um período transitório antes do amanhecer da nova era com paz amor irmandade e compreensão por parte do homem ele verá uma grande nova era começar a surgir em seu livro a peregrinação do disco voador brian reeds resume seus achados nesta declaração a partir de nossa análise os ensinos dos seres espaciais parecem apoiar muitos dos princípios ensinados na filosofia oriental pelos profetas do extremo oriente o pesquisador de ófilis john weldon faz a seguinte pergunta é possível pensar que literalmente milhares de extraterrestres genuínos voariam milhares de anos luz simplesmente para ensinar a filosofia da nova era negar o cristianismo e apoiar o oculto e porque as entidades na verdade se apostam e habitam pessoas como fazem os demônios se forem realmente extraterrestres evoluídos o doutor Pierre Guérin um eminente cientista associado ao conselho nacional francês de pesquisa científica conclui que a conduta dos ovnis é mais adequada a magia do que a física como a conhecemos e que os ovni nautas modernos e os demônios do passado são provavelmente idênticos a palavra demônio em grego vem da raiz que significa conhecimento ou inteligência significando que os demônios tem acesso ao conhecimento e a informação negada aos mortais comuns depois do que aconteceu comigo as experiências de comunhão decidi que poderia ser boa ideia aceitar a ideia do diabo caso seja isso que eu vi se você olhar de perto para a vida do mundo verá a obra do mal no mundo parece haver atrás disso um tipo de maquinário que está muito além do acidente da vida humana você pode literalmente hipnotizar as pessoas lhes dizer que é um gato no colo delas que elas o verão vão ouvi-lo ronronar vão mimá-lo e senti-lo ele não está lá fisicamente você diz ao gato para ganhá-lo sabe e para tirá-los de lá terá marcas de arranhão em suas bochechas um objeto não físico sob as condições adequadas pode deixar evidência física acho que é demoníaco é o poder espiritual de alguma espécie para o qual não há explicação física você não pode explicar isso pelas leis da química e da física tais como as conhecemos John Q é um renomado especialista em ovnis e escreveu inúmeros livros e artigos sobre o assunto considerando-se um agnóstico ele fez esta declaração milhares de livros tem sido escritos sobre o assunto da demonologia e há um estudo antigo e erudito sobre monstros e demônios as manifestações de ocorrências descritas nesta literatura são idênticas ao fenômeno dos ovnis vítimas de possessão demoníaca sofrem dos mesmos sintomas médicos e emocionais que os contatados dos ovnis eu diria eu diria que fui atacado pondo pensamentos pondo pensamentos em suas mentes e manipulando seus corpos eu sei de coisas diferentes que estão ocorrendo dentro do meu corpo e ainda estou sendo visitado tem encontros imediatos do terceiro grau o primeiro filme que surgiu sobre ovnis na casa em que a mãe e o garotinho moravam os brinquedos começaram a correr e os parafusos se soltavam na presença dos ovnis o que o filme estava dizendo era que as mesmas pessoas que dirigem os ovnis estão nas casas assombradas e eu diria isso é absolutamente verdade em 1969 a gráfica oficial dos Estados Unidos divulgou uma publicação de 400 páginas intitulada ovnis e assuntos relacionados uma bibliografia anotada a autora era a escritora de bibliografias da biblioteca do congresso senhorita Lynn e Katow durante sua pesquisa ela leu cerca de mil artigos livros e outras literaturas ela resume seus achados no prefácio da bibliografia uma grande parte da literatura ovni disponível está ligada de perto ao misticismo e ao metafísico trata de assuntos como telepatia mental psicografia e entidades invisíveis bem como de fenômenos como manifestações de potergais e possessão muitos dos relatos de ovnis que estão sendo publicados agora na imprensa popular contam sobre possíveis incidentes que são extremamente semelhantes à possessão demoníaca e fenômenos psíquicos que são conhecidos há muito tempo pelos teólogos e parapsicólogos esse documento foi compilado para a Força Aérea dos Estados Unidos e está agora na biblioteca do congresso o doutor Jacques Vallée falou às Nações Unidas sobre ovnis e foi o modelo para Lacombe no filme de Steven Spielberg Encontros Imediatos do Terceiro Grau ele é autor de oito livros sobre ovnis e foi amplamente reconhecido como o melhor cientista investigador no âmbito da pesquisa de ovni no seu livro Mensageiros do Engano Vallée diz que um paralelo impressionante pode ser feito entre os ocupantes de ovnis e a concepção popular dos demônios e em seu livro Confrontos ele escreve os exames médicos aos quais os sequestrados dizem que estão submetidos costumam acompanhar manipulação sexual sádica que lembra os contos medievais e encontros com demônios ele também fez esta declaração eu acredito que quando falamos em aparições de ovnis como visitas espaciais estamos considerando o fenômeno pelo nível errado não estamos com ondas sucessivas de visitas do espaço mas estamos lidando com um sistema de controle e ele afirma os ovnis são os meios através dos quais os conceitos do homem estão sendo reformulados eles estão se engajando em um empreendimento mundial de sedução subliminar só que falei ele era pelo menos naquela época em que escreveu o livro um agnóstico é interessante que ele chegue às mesmas conclusões que eu cheguei com o cristão na minha pesquisa ele disse sobre os ovnis que eles são reais mas não são físicos eles são os mensageiros do engano isso é baseado em sua pesquisa de cerca de 20 anos eles parecem estar nos preparando psicologicamente e nos armando uma fraude que é horrível demais até para imaginar eu concordaria com isso o doutor I.D.E. Thomas vem de uma longa linhagem de pastores galegos ele é atualmente o pastor titular da primeira igreja batista de Maywood de Califórnia e escreveu vários livros que tiveram ampla circulação no seu livro A Conspiração Ômega o doutor Thomas explica os fenômenos de objetos voadores não identificados e oferece uma explicação que poderia identificar seres que os operam por mais incrível que essa explicação possa parecer pensemos no antigo ditado de Heráclito que há 500 anos antes de Cristo disse por ser às vezes tão inacreditável a verdade deixa de ser conhecida a resposta a tudo isso e a solução deste enigma cósmico pode ser achada no antigo livro de Gênesis no capítulo 6 contam-nos um evento realmente surpreendente e bizarro os filhos de Deus viram as filhas dos homens e viram que eram lindas e sentiram luxúria por elas e casaram-se com elas e tiveram filhos com elas nos últimos 500 anos a maioria dos eruditos inclusive os evangélicos interpretaram os filhos de Deus como os bons filhos de Cés e as filhas dos homens como as filhas mais de Caim eles adotaram essa interpretação porque a outra é muito bizarra e estranha a interpretação antiga e na minha opinião a correta é que os filhos de Deus eram seres demoníacos anjos caídos e que desceram a terra e sentiram luxúria pelas filhas dos homens casaram-se com elas e produziram essa progene surpreendente essa progene híbrida dos nefilhas e a própria palavra nefilhas não significa gigante vem da raiz nefal os caídos os antigos pais cristãos nos primeiros quatro séculos homens como Irineus Tertulium Ambrose durante quatrocentos anos não conheceram outra interpretação exceto que a de que os filhos de Deus eram seres angélicos José um historiador judeu cosmopolita diz o mesmo lemos isso no livro de Jó que quando Deus fez a fundação da terra os filhos de Deus gritaram de alegria é óbvio que os filhos de Deus não podiam ser seres humanos se não tivessem sido criados por ele se esse fosse o caso de casamentos mistos entre homens bons e mulheres más é na verdade surpreendente que Deus tenha feito o julgamento que ele fez Deus tomou assim a ação de acabar com a raça humana e a única família que foi deixada intacta para reestabelecer e repovoar um novo mundo foi a família de Noé soubemos que Noé era perfeito em suas gerações a palavra perfeito não significa neste caso moralmente perfeito pois sabemos da história de Noé especialmente pelo que aconteceu depois do dilúvio que Noé não era perfeito isso significa então que como o bezerro para o sacrifício pascal esse bezerro tinha que ser imaculado fisicamente puro sem máculas esse parece ter sido o caso de Noé a única família que permaneceu não contaminada por esses seres estranhos que apareceram do espaço a única linha que era pura e limpa do ponto de vista de Deus para começar um novo mundo e uma nova civilização Jesus disse como nos dias de Noé assim será nos dias da vinda do filho do homem dentre todos os patriarcas e profetas do velho testamento a chave da profecia acima de todas as outras é Noé e algo aconteceu nos tempos de Noé algo que era uma característica distinta do seu tempo que não aconteceu nem antes nem depois guerras fomes pestilências e desastres naturais sempre aconteceram mas algo aconteceu nos dias de Noé e foi a mais sinistra e bizarra de todas as coisas que aconteceram que foi o casamento misto entre a raça angélica e a raça humana e é claro que a mente atrás disso tudo foi um outro anjo um anjo caído lúcida nós acreditamos como acontecia naqueles dias que podemos estar à beira de uma outra invasão que virá do espaço que Satanás não desistirá para a outra tentativa talvez o ataque final sobre a raça humana para afastar os homens e mulheres de sua adoração a Deus ele tentou antes inevitavelmente tentará de novo reduzindo a raça humana enviando essas assim chamadas entidades do espaço seres demoníacos ele tentará fazer com que as pessoas do mundo todo o adorem privando Deus da adoração devida a ele felizmente nós sabemos qual será o resultado final mas esse ataque final ao ômega que virá no fim dos tempos poderá provocar a volta de Jesus Cristo para salvar os céus Satanás falhou antes e a Bíblia prevê que ele falhará de novo sabemos enfaticamente pelas palavras de Deus que o reino deste mundo vai se tornar o reino de nosso Deus e de seu Cristo Satanás fará a tentativa mas nosso Deus é maior que tudo e é ele que está no mundo o reino o reino o reino o reino Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501